Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer mais um desafio pra gente aqui no Blades of Breen. O desafio agora é fazer 3 mil moedas. Eu vou usar a minha espada dourada porque as espadas douradas dão mais moedas. Opa, nossa eu tô tão concentrado que até gaguejei aqui agora. Eu tô usando a espada dourada porque a espada dourada dá moeda quando você mata um inimigo. Quando você usa ela pra matar o inimigo ela já te dá uma bonificação em moedas. Eu vou usar o Javali porque o Javali é imã. Ele te dá a opção de sugar moedas mesmo você não estando passando em cima delas. Então é um bom benefício também. Eu tô usando o Power Up do Socão no máximo. Vamos vir pra cá. Pra ajudar também. Ele já fica ativo direto agora, né? Ele é uma melhoria igual do Subway Surfers. Puts, já tomei um dano ali. E agora tá passando o Ayrton Senna aqui na minha rua. Que legal. Muito bacana. Mano, meu, pra vocês verem como é complicado. Cara, eu não lembrava mais o quão chato era gravar de final de semana aqui, meu. Puts, grilo. Aí a gente passou o cara da panela, o maluco do ovo, o cara do gás. Mano, eu lembro que uma vez eu gravando passou os caras e eu também tava num gameplay bom e não podia parar. Tipo, meu, não dava pra parar porque eu tava jogando bem. Então eu tive que deixar com o cara do ovo lá do mesmo jeito, mano. Vamos ver se eu vou me dar bem aqui. Se eu me der bem, vocês vão ver esse vídeo e vai ver o cara passando aí. Se eu não me der bem, eu vou excluir simplesmente esse vídeo e vou fazer um novo vídeo tentando pegar as 3 mil moedas novamente, mas vamos nessa. Vem passando aqui. Tem essas pedrinhas que você vai pegando e ele vai então dar a opção de você voar. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Cara, o javali é muito firmeza. Tô com dois sanguinhos, hein? Dois sanguinhos. A gente tá com mil moedas. Beleza. Dá aquela voadinha básica. Ok. Já deram um dano no meu bicho. A verdade pegou em mim ainda. Toma, 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 toma. Meu, eu tenho que ficar tão concentrado. E eu lembro do Subway Surfers também e eu acabo esquecendo que ele tem poderes. E vou indo batendo normal, né? No automático mesmo. Batendo no inimigo ao invés de soltar o poder. Tomar ele aqui. Pegar os zimas pra gente. Pegar os zimas pelas moedas. Estamos com 1.500 moeditas. Beleza. Pegar mais uma pedrinha. Falta mais duas. Ok. Eliminando bem ali. Dando sorte. Só tenho mais uma vida, cara. Tenho que me concentrar aqui pra eu não fazer caca. Vamos lá. Em busca das 3.000. Fogo nele. Opa. Transforma tudo em ouro, cara. Ai, caramba. Não deu. Não deu. Nossa, mas ainda fui revivido do que ele tava comigo. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho. Que frenético. Não acredito que eu já perdi meu bicho. Mano do céu. O negócio é muito difícil. Caraca, mano. Tá muito treta. Perdi. Ah, fiz 2.000. Caramba. A gente quase conseguiu, galera. Pô, não deu. Não conseguimos fazer 3.000. Mano do céu. O negócio é muito treta ali dentro daquela caverna. Vamos tentar no próximo vídeo se a gente consegue fazer, então, as 3.000 moedas aqui no Blades of Brain. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima.